Esse vídeo foi gravado no dia em que os animais foram comprados. Cada nuvilha saiu por cerca de R$ 1.800. A Graça e o marido fizeram o investimento. A gente comprou elas lá em Hidrolândia, chegou aqui na terça-feira. Aí na quarta-feira de manhã, quando a gente veio olhar, aí estava esse quebrado aqui, não sei se foi carro que bateu, foi alguém que abriu. Aí são oito nuvilhas, elas saíram pela manhã e a Zonosa conseguiu pegar só uma. Olha, as nuvilhas ficavam dentro dessa chacra que tem aproximadamente um alqueire de terra. Aqui tem muito mato, inclusive mato alto. E foi por esse motivo que a dona colocou os animais nesse local. Só que na terça-feira de noite, alguma coisa, não se sabe se foi um carro ou alguém, veio aqui e abriu esse local, pode ter sido inclusive um acidente, e foi por esse espaço aqui que elas fugiram. Você repara que esse aqui é um cercado de placas, um muro de placas, mas que essa placa ficou aqui, olha, toda destruída no chão. A Graça que a dona dessas novilhas, ela chegou a colocar esse arame aqui. Você repara que ele está inclusive mais novo, justamente para evitar que os animais fugissem. O Wesley é comerciante na região e também tem ajudado nas buscas pelos animais. Nós ficamos sabendo que ele estava para o lado da Vila Brasília. Na quinta-feira, nós já ficamos sabendo que já estava no Parque Amazônia. Aí do Parque Amazônia, nós não vimos mais notícias das sete, que um a gente já pegamos, né? E aí a gente quer tentar recolhê-las o mais rápido possível das ruas, e quem puder nos ajude aí, por favor. Quem tiver qualquer informação sobre os animais, pode entrar em contato com a Graça. O meu contato é 991-92-8260. Então eu quero pedir a ajuda de todos vocês que vêem essas novilhas por aí, para dar informações para a gente, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.